Vou contar um segredo pra vocês. Quando eu tô triste, amuado, eu saio correndo e vou de encontro aos meus cachorros. Eu pego eles, abraço eles, vejo filme com eles, mas não é porque eu sou um pai de pet maluco, né? É porque é ciência. Tá provado que a presença dos cachorros eleva o nível de oxitocina e de serotonina. Por isso eles são tão usados em tratamento de doenças. Hoje eu tô no Inca, Instituto Nacional de Câncer. E eu vou conhecer três personagens, a Bianca, a Mariana e a Roupe. A Bianca, ela é médica, a Mariana é paciente e a Roupe, a Roupe é uma golha. Ela é um cão de tratamento e eu quero saber, quem que sobra quem? E aí? Prazer te conhecer, hein? Prazer. Então você é a famosa Bianca. Famosa menos, né? A colega de trabalho de roupa. É, isso aí. Roupe mora com você? Mora comigo. Mora com você. Com mim? Com a minha filha, com a minha passainha. Mora comigo. Não empresta. Não. Se eu quiser levar a semana pra minha casa, não vai. É uma guarda compartilhada com... Você não. É uma guarda compartilhada com adestrador. Ele traz ela aqui de vez em quando também? Não, ele traz ela sempre. Ah, ele traz ela sempre. É, porque até eu como dona, ela perde um pouco o foco, se eu for fazer o trabalho com ela. Ah, então vocês não trabalham juntos, vocês trabalham no mesmo hospital. No mesmo setor. No mesmo setor. Até essa palhaçada ficar fofocando. É mesmo. Roupinha, vem. Tá igual o marido e uma mulher trabalhando junto, não dá certo. Vocês podem começar a falar, você lavou louça? Deixou cheiro. Exato. E como é que é a rotina de vocês como companheiras, em casa, assim? De manhã, a gente sempre sai, eu moro perto da Quinta da Boa Vista, e sai eu, minha filha e ela, a gente vai na Quinta da Boa Vista e joga umas bolinhas lá pra ela. Aí ela cansa, aí ela gosta de água de coco também, né? Tem essas coisas, de preferência. O cara já abre o coco lá pra ela, ela bebe, a gente vem pra casa. E fica lá, ela fica lá tolerando a minha filha, que tem um ano e oito meses, né? Dá um abraço na roupinha. Qual é a relação delas? Amor e ódio. Amor e ódio? Como assim? Ok. Ok. Um dia, eu tô distraída, daqui a pouco eu ouço a roupinha. Falei, o que que tu fez? Ela, o dedo no nariz. O dedo nali. Então, temos Roup, você, temos sua mina e... Júnia, uma ararajuba. Dá beijo. Dá? Eu vou, amor. Mas você não pode ficar junto com a Júnia no colo? A Júnia perturba o juízo de todo mundo. Minha intenção era tentar adestrar como pet terapeuta também. Só que a Júnia, Júnia é espirocada. Não quis cursar medicina. Não, hein? E aí, como é que junta, como é que a doutora Bianca junta as duas paixões? Então, aí eu tive um congresso em São Paulo, onde eu conheci o Joy, que era um cão terapeuta do GRAC. E nesse congresso a gente teve uma visita guiada pelo Joy. Pra você ter noção, ele ia no dispositivo de álcool gel e passava álcool gel nas patas. O cachorro era incrível. Ah, pra você. Porque passou um café, conversou. Isso aí. E aí eu fiquei apaixonada. Eu falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa parecida no Rio de Janeiro. E aí eu tive uma criança que teve um tumor próximo à coluna e ele ficou tetraplégico. E aí ele falou, cara, sabe o que eu queria? Eu queria que trouxesse minha cachorra aqui. Só que ele morava longe e a gente não conseguiu viabilizar. Ele falou, cara, então traz qualquer cachorro. Eu tô com muita saudade de cachorro. Aí eu falei, cara, a gente não tem. Realmente é um absurdo. E aí eu falei com a mãe dele que... Eu falo com ela até hoje que ele partiu, mas o legado dele ficou. E a partir daí eu falei, não, a partir de agora a gente vai dar andamento ao projeto. Então eu comecei a entrar em contato com a direção, com a comissão de infecção, fazer pesquisas, conhecer... Porque afinal é um cachorro dentro do hospital. Isso, exato. Você tem que ter alguns cuidados, imagina. Entrei em contato com o pessoal de São Paulo para saber quais eram as exigências. Liguei para a Joey. Joey me passou a G. Baixei os artigos científicos que diziam que a implantação de um animal dentro do hospital não muda o perfil infeccioso. E aí de posse desses artigos todos eu convenci a comissão de infecção hospitalar. Foi difícil? Eu já cheguei muito armada. Munida. Entendeu? Cada argumento era um artigo que elas tomavam. Exato, é isso aí. Eu aprendi na vida que quando você quer convencer alguém, você tem que ir com muitas armas, né? Para convencer. É verdade. Aí autorizações em mãos, artigos, tudo. Cadê Roupico? Aí eu fui o adestrador. Uma amiga me indicou o adestrador. Esse adestrador entrou em contato comigo, convencei com ele. Ele começou a fazer cursos também em São Paulo. Tudo isso antes da cachorra, né? Ele pronto, autorização pronta, agora vamos em busca da cachorra. Aí comecei a pesquisar as raças, né? Então teria que ter um pai e uma mãe muito dócil para dar origem a um filhote muito dócil. Algumas raças são prioritárias, eu fiquei entre o Labrador e Golden. E aí comecei a pesquisar os canis. Mas você falou, precisa de um cachorro extremamente dócil, concentrado, que ajude no tratamento de crianças com câncer. E aqui no Rio de Janeiro, ele falou, olha, eu tenho um pai muito tranquilo, só que muito comilão. E tenho uma mãe também muito dócil, mas eu nunca cruzei os dois. Porque geralmente eu tenho um perfil mais de cachorro para criança, precisa ser um pouquinho mais agitado. Mas vou cruzar os dois, para a gente ver no que dá. Ela engravidou e tal. Então, gravidez completamente assistida, né? Ela engravidou. Ele falou, ó, dos filhotes que nasceram, eu tenho duas fêmeas muito tranquilas e tal, só que uma é comilona. Aí tá. E o nome, pensei em botar o nome de uma medicação. Aí minha sobrinha falou assim, mas isso não tem nada a ver, tia. Se ela não quer que as crianças percam a noção de que estão no hospital, vai ficar chamando medicação. Ela falou, não, tem que botar o nome de um sentimento. Aí o cachorro, ele precisa de um nome curto, né? Dois sílabas é melhor. Aí eu falei, cara, a Roupi combina, porque é esperança e tem um nome curtinho. E ela é chique. É. E aí, quando o rapaz do caninho me mandou, ele mandou a foto e falou, tá aqui a Roupi. A Roupi cocô na rua. Não é da Roupi. É, ela faz cocô na rua, a Roupi. Qual é a rotina dela num quarto? Ela entra... Ela chega já sabendo que ela tem que procurar pessoas, né? Às vezes, uma mãe tá mais precisada, ela vai na mãe primeiro, e aí brinca um pouquinho com a mãe, e aí vai na criança. Às vezes, ela puxa pra entrar em algum quarto. A gente tem uma criança que tá muito tempo internada, né? E aí teve um dia especial que ela queria, porque queria entrar naquele quarto. Aí o André, meu Deus, por que você quer tanto entrar aqui? Ela entrou. Aí ela foi e botou a patinha dela na mão da criança. Aí a criança apertou a patinha dela. Aí depois ela foi e desceu, ficou tranquila. Tipo assim... Hoje ela tava precisando de mim. Fiz do meu trabalho. Eu achava que o cachorro era uma distração pro paciente. Mas eu entendi, pesquisando, que é científico. Não é uma coisa de uma coisa simpática que acontece. Não, libera a serotonina. Isso, a endorfina. Endorfina. Isso. Ajuda mesmo. A hostocina, o hormônio do amor, né? Ajuda mesmo no processo de cura. Isso aí. Quero conhecer a Rope. Tá por aí? Você não sabe da agenda dela. Deve estar por aí. Vamos lá? Vamos. Só de um olho, né? Novidade. Rope, tá? Vai na mãe primeiro, né? Tudo bem, cara? Fofinha. Tudo bem?